E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Brica, trazendo mais um vídeo para vocês e é um vídeo rapidinho, somente para desejar a todos vocês feliz 2015, feliz ano novo, que tudo de bom se realize na vida de vocês, que vocês consigam tudo o que desejarem, ok? E que a gente esteja juntos em 2015 também, ok? Participem mais, comentem bastante nos vídeos, me sigam nas redes sociais e assim a gente vai estar juntos sempre e vai ser bem bacana. Tomara que 2015 seja um ano de mudanças, um ano muito legal, ok? Então é isso, um super beijo, até 2015, tchau!